Mata-mata em equipe! Hora de mostrar do que você é capaz, soldado! Fogo deles! Reconhecimento procurando alvos! Reconhecimento, subiu! O pacote de ajuda está a caminho! Protejam os homens que entregam! Reconhecimento, subiu! Regulado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Reconhecimento, subiu. Estamos vencendo a luta. O pacote de ajuda está a caminho. Protejam a zona de entrega. Bombardeiro rasante a caminho. Missão incendiária em curso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reconhecimento, subiu. O pacote de ajuda está a caminho. Protejam a zona de entrega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bombardeiro de baixa altitude a caminho. Tocando fogo em tudo. Avião de reconhecimento ao seu voo. Temos visão aérea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.